Chuvas sem nuvens? Nunca! Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra. Por que tememos as nuvens que agora escurecem nosso céu? É verdade que por um momento elas ocultam o sol. No entanto, ele não está sendo esfriado, logo brilhará novamente. Enquanto isso, aquelas nuvens escuras estão repletas de chuva. E quanto mais escuras forem, tanto mais chuvas abundantes provavelmente elas produzirão. Como podemos ter chuva sem nuvens? Nossos problemas sempre nos têm proporcionado bênçãos e continuarão a fazê-los. Eles são as carruagens negras da graça resplandecente. Essas nuvens em breve se esvaziarão e toda a erva nova se mostrará mais alegre por causa da chuva. Nosso Deus talvez nos inunde com aflições, mas ele não nos afogará com a sua ira. Não, ele nos refrescará com sua misericórdia. As cartas de amor do nosso Senhor geralmente chegam a nós em envelopes de bordas pretas. Seus vagões rugem, mas estão carregados com bênçãos. Sua vara produz brotos de flores agradáveis e frutos nutritivos. Não nos preocupemos com as nuvens. Cantemos, porque as flores de maio surgem depois das nuvens e chuvas de abril. Ó Senhor, as nuvens são os rastros dos Teus pés. Com próximo Tu estás nos dias de nuvens e de escuridão. O amor Te contempla e sente-se feliz. A fé vê as nuvens se esvaziando e fazendo os montes se tornarem verdes de regozijo por todos os lados. A fé vê as nuvens se tornarem verdes de regozijo por todos os lados. Amém.